DJ Mandrake, 100% original, maluco dos malos, tá ligado né? Seu miserro com a mama dela tomando o cu A CIDADE NO BRASIL O GW tá com a Tone, sei que ela tá carente Ela tá com a Tone, sei que ela tá carente Ela tá com a Xereca e ela tem de cada vez Ela tá esperando que só ela tem de cada vez Ela tá com a Xereca e ela tem de cada vez Pode vir, vem com a Piranha, Sarra no Pau do Roma Ela vem jogando, já vem jogando, já vem jogando Ela vem jogando, já vem jogando Ela vem jogando, já vem jogando, já vem jogando Eu não acredito que eu não acredito que eu não acredito. DJ Mandrake, 100% original. 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 O que é isso?